E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chaser Dimensional Chaser E bora lá então se está curtindo a nossa campanha No último vídeo a gente completou aqui a primeira parte do Ato 13 E nesse vídeo então daremos início à segunda parte do Ato 13 A Floresta Brilhante Que Floresta Linda Que Floresta Linda Ela ficou assim com a Primeira Guerra Demoníaca Depois que o Martelo de Arnazis atacou diretamente as tropas de Heitarus Esses cristais são os vestígios do ataque É por isso que decidi fazer daqui a minha residência Para que eu pudesse pesquisar a Bíblia da Revelação Então todos esses cristais são algo como o Prana? Eles são apenas cristais A maioria não pode ser usado Isso mesmo O máximo que eles podem fazer é permitir que você relaxe enquanto senta e os observa Que tal pararmos de admirá-los e continuarmos nosso caminho? Certo, vamos logo Quem são eles? Eles são soldados de Kaunat? Parece que sim Eles devem ter vindo nos capturar Não temos tempo para enrolação Vamos destruí-los logo Eu estava pensando Como é o reino que eu criei? Pensei que você não tivesse acreditado Não, é só que Eu só estava curiosa A rainha e o povo se amam e confiam uns nos outros Ao invés de ficarem se culpando Eles se respeitam e tomam conta uns dos outros É um lugar maravilhoso Isso é verdade? Eu gostaria de ver isso Gostaria de ver esse tipo de reino Tenho certeza que você verá Se continuarmos por aqui Logo chegaremos na casa que eu vivia Ah não O eu desse tempo ainda vivi lá Apesar de terem passado 1500 anos Você ainda se lembra bem Se fosse eu Eu já teria esquecido tudo alguns anos depois Isso é verdade Para mim É como se tudo isso tivesse acontecido ontem A luz à nossa frente Era algo que Bardinar colocou para mim Ele disse que fez isso Porque o caminho até minha casa Era sempre escuro e difícil de chegar Ah, me perdoe Disse algo desnecessário Grandiel Isso está no passado Agora são apenas memórias Finalmente peguei vocês Essa é uma subordinada do Bardinar? Parece fácil Vamos acabar de uma vez Marquei o alvo Eliminarei eles imediatamente Quero ver você tentar Eu falhei a minha missão O inimigo é mais forte que o esperado Me retirarei por agora Nos encontraremos em breve Droga, perdemos ela de vista Não temos tempo para persegui-la Por aqui Me sigam por favor Ufa, isso foi difícil E então Onde está o Grandiel do passado? Vocês vieram aqui para me ver? São vocês que estão brigando E fazendo tanto barulho Não Não O que é? Eu tenho certeza que Estou me vendo na minha frente Eu entendo perfeitamente a sua surpresa Porém Eu realmente sou você Para ser mais exato Eu sou você do futuro Agora que reunimos todos Vou explicar tudo Daqui a dois dias O reino de Kaunath Irá explodir E desaparecer da história Uma explosão? Do que você está falando? Bardinar está tentando Se tornar o novo criador Porém Nesse processo O martelo de Ernazes Irá explodir Não acredito em você Bardinar não iria Se isso for acontecer Em dois dias Então ainda temos algum tempo Precisaremos encontrar Uma maneira de parar a explosão Ela tem razão Ainda temos tempo Não há nenhum jeito De impedir a explosão Por mais infeliz que seja Kaunath tem que explodir Do que vocês estão falando? O martelo de Ernazes Já começou a funcionar Se ele não explodir Bardinar se tornará O novo criador E o mundo que conhecemos Irá acabar Eu Não entendo Resumindo Não é por causa de Bardinar Que Kaunath é destruída Ela é destruída Pois nós impedimos O novo criador Porque Todos vocês que vieram Do futuro Impediram Bardinar Como é que você sabe Algo assim? É porque Eu também encontrei Com o meu eu do passado E o eu que veio Do futuro Mari Ela deve ficar bem agora Sim de estar com ela Ouvir que não podemos Parar a explosão Deve a machucar demais E pra piorar Estamos lutando Para que Kaunath Exploda Nossas únicas opções São deixar que Kaunath Exploda Ou a destruição do mundo Como Isso é possível? Realmente Não há outro jeito? Não Não há Talvez se pudéssemos Ir um pouco mais Para o passado Então poderia ter havido Uma maneira Mas agora Não tem outro jeito Antes de tudo Precisamos evacuar O povo de Kaunath E então Este povo irá cruzar O mar até Vermécia E formarão os reinos De Kanabã e Sergin Ufa Então Ainda poderemos salvar As pessoas Isso é um alívio Sinceramente Eu pensei que se a explosão Não acontecesse A história iria mudar Mas se isso acontecesse Os reinos de Kanabã e Sergin Não existiriam Porém Eu não acho certo Ficarmos parados Enquanto tanta gente morre É bom saber É bom saber que há um jeito De salvar o povo de Kaunath Sem mudar a história Ótimo Nós vamos parar A destruição deste mundo A todo custo Com licença Algo que eu precisava Falar só para você Diga As pessoas que vieram Do futuro comigo Elas irão lutar Com o Bardinar E impedir a criação Do novo criador E então E então Todos eles irão morrer Juntamente à explosão Todos vão morrer? Essas pessoas? Por que você não contou A eles a verdade Sobre algo tão importante? É porque Ainda há uma chance De eles não morrerem Eu não quero confundi-los Com uma verdade Que ainda não foi determinada O que você está dizendo Não bate Você já viu as pessoas Do futuro morrerem Isso não significa Que essa verdade não muda Embora não seja fácil Para me explicar Nem tudo que eu tenho Vivenciado É o mesmo que o eu Do passado Tinha vivenciado Então você está dizendo Que você e eu Poderíamos ter vivências Diferentes? Das pessoas que eu encontrei No futuro Kaio não estava lá Ele já havia morrido Pelas mãos de Belili Na floresta da vida Uma divergência Na linha do tempo Existem muitos cronogramas No mundo E as pessoas Vivenciam um deles Você viu o passado Onde a criança Chamada Kaio morre E novamente Vivenciou um futuro Onde Kaio está vivo Já que somos a mesma pessoa Você entendeu rápido Então Há também uma chance De que desta vez Eles falharão E o mundo acabará Parece também que Porque somos a mesma pessoa Não é fácil esconder As coisas de você Vou contar todas as vivências Que tive até agora Também é algo Que eu ouvi Do eu do futuro Com o poder de Bardinar Eitaros Compreendo Eu farei tudo o que puder Se ele já conhece o futuro E também sabem Que há uma maneira De mudar isso Então Então deve haver um caminho Eu espero que você consiga E beleza Temos aqui então A parte 2 Do Ato 13 E eu irei encerrar o vídeo Por aqui já E Caraca mano Quantas revelações Nesses capítulos Aqui do Terceiro mundo Meu Deus Enfim Então é isso Então eu irei encerrar O vídeo por aqui Já então O próximo vídeo Será o último Aqui do capítulo 13 E depois só vai ter O Raid 3 Quando for lançado Ainda não saiu No servidor Enfim Então é isso Então eu irei encerrar O vídeo por aqui Já então Pessoas Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei E compartilhem Em suas redes sociais Para ajudar Na divulgação No canal Se inscreva no canal Também Não se esqueça De ativar o sininho Para receber notificações Enquanto sair vídeo De novo aqui no canal Até pessoas Até a próxima Falou